Música Fala galera ligado no nosso canal, sejam bem vindos a mais um episódio do Modo Carreira no Fórmula 1 2018 E no episódio 62 vamos disputar o grande prêmio do Brasil, ziu, ziu, ziu Na última corrida no México, largamos em terceiro, caímos para sétimo, mas viemos remando Campeão de construtores, agora é só aproveitar, vou deixar para vocês os resultados do campeonato até o momento E eu convido vocês a participar junto conosco, aperta os cintos e vamos nessa O que é isso? 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 O que é isso?